O esporte começa com o Sertãozinho, líder da Série A3 do Campeonato Paulista, sem ao menos entrar em campo. Pois é, o Toro já garantiu os três pontos. Calma que eu explico pra vocês. Seguinte, na primeira rodada, o time iria enfrentar o Cotia, fora de casa. Acontece que o estádio do Cotia está interditado desde 2013, faz um tempinho. E o clube ainda não regularizou essa situação. O Cotia até poderia escolher um outro estádio pra mandar o jogo, mas não fez isso dentro do prazo estipulado pela Federação Paulista. Então, perdeu, meu amigo. A gente vê aqui no telão, tá aqui, pá, daqui, pá de lá, site da Federação Paulista, que explica. A partida não será realizada em função da falta de regularização do estádio e da não indicação de outro local regulamentar. Será aplicado o WO, conforme o artigo 3315, tá aqui no site da Federação Paulista de Futebol. Mais informações você pode encontrar no nosso site, tá aqui o site do globoesporte.com.br. Carra, Ribeirão, todos os detalhes você encontra lá com o Kleber Acabini e também com o João Fagiolo. E mesmo com os três pontos garantidos, né, o que é muito bom, afinal é sempre bacana estrear com vitória, ainda mais com um jogo que seria fora de casa, né. O técnico do Toro, Vantuiu Rodrigues, lamentou o fato da partida ter sido cancelada. Mesmo assim, os jogadores não terão folga no final de semana, ninguém de chinelinho. Sábado à tarde, no estádio Fredericão, o Sertãozinho deve fazer mais um jogo treino, já que não vai enfrentar o Cotia. O adversário também será o, na verdade, o adversário será o portal de Uberlândia, um time novo lá de Minas Gerais. A diretoria já entrou em contato com os mineiros e a definição sai até hoje à tarde.